E morreu Dá uma reba mais um vídeo, moleque Tá rolando tudo normal Vai dar dor de cabeça esses moleque Vai dar dor de cabeça Tem que ir pra cá primeiro? Não, tem que... Ó, tá vendo o check-out tá lá atrás Começa na hair show aqui Tem uma leve impressão que eu já gravei isso Puta que pariu, muito obrigado Mano, mano, eu tenho impressão que eu já gravei essa bagaça Pera aí Eita porra Dá um backflip show Não, não gravei isso aqui não Diferente Diferente Não é essa Essa aqui sim É sim Já gravei essa porra Meu Deus do céu Eu não acredito Eu já gravei isso Vamos tentar Pelo menos chegar em primeira corrida O Jonathan entrou em primeiro lugar É? Fora, mano Sai fora, mano Sai fora, mano Aí, mano Calma, 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 mano Obrigado, mano Eita, cuzão Bom, como eu já gravei essa corrida Tudo bem Vamos embora tentar Pelo menos tentar não tomar NC nela Ou então tentar chegar em primeiro lugar Pelo menos isso Primeiro lugar é a meta Primeiro lugar é a meta hoje E... E... WTF Eita Eu caí do serviço Dá pra você uma porra dessa? Já volto Eita porra Falta minha internet por saco Quer ver? Pronto Fiquei sem internet Deixa eu ver se tá Meu T de visa agora Pra baixar meu T de visa Ai, meu Deus do céu Berg Vambora voltar aqui na internet Calma aí, gente Tem essa conexão Vambora ver que bosta que vai dar Ó, tá dando 6 MB A internet aqui em casa é 15 MB, tá? Foda-se Depois de tanta enrolação Tamo aí Invadindo a corrida do Gabriel Agora sim Agora eu acho que eu não vou cair não, beleza? Cheguei, embraza Ó, meu Deus do céu Pra que tanta agressão, gente? Não tem necessidade isso Pra que isso tudo em cima de mim, velho? Eu não aguento tanta piroca Olha isso, o branquinho vem pra cima de mim Assim na maldade mesmo Tipo, eu vou te pegar, mané Ó, vai tomar no teu toba, viado Tá virando ali pro... Vai pra lá, amarelinho Vai pra lá, amarelinho Aí, errou, otário O Jotobinha lá entrou em primeiro lugar Ai, peguei o checkpoint Isso é o bichão mesmo, hein, doido Bora só correr aqui quanto tempo Automate, cats Automate, cats Ó o Gabriel ali Vem cá, Gabriel Eu queria te pegar, Gabriel Eita, cuzão O que que eu fiz isso aqui, pelo amor de Deus? Eu não sei Também não sei Nossa, eu tamo em décimo, velho Eu não sei quantas voltas tá essa bagaça não Mas, tomara que esteja poucas São duas voltas Meu Deus do céu, Gabriel Seu retardo Olha isso, o bagulho todo torto Errou Fuck Errou Errou Agora vai Se não for agora, tô medo do meu cu Vou deixar o louco nesse rabo Olha, pra quem fazer o bagulho ali Dá pra roubar, maluco Ladrão Porra, ele tem a segunda volta agora Eu tô lascado, maluco Ó o Gabriel aqui Quase que me pega Cara, daqui a pouco já termina E eu vou tomar no cu É no cu mesmo Porque NC é no cu É N de no C Entendeu, né Aham Em segundo lugar Toma amarelinho Seu trouxa Tá, vou fazer essa voltinha Show aqui Quase não é necessária Mas é necessária também Mandei uma piruleta louca Se ele errar já era pra ele, mano Se ele errar já era Se ele errar já era Eu vou acertar Quero nem saber, parceiro Acertei Tchau, otário Fica pra trás aí Amarelo, pichula Os caras tão me esperando A impressão minha O quinto acabou de terminar Cadê o sexto? O sexto terminou também O NC contante aí Caras, cuzão, né É, é isso aí mesmo, mano Nem pra esperar o tio aqui Aí, ó Agora eu vou tomar no NC Caras dos caras cuzão Olha que cuzão, maluco Olha que cuzão, maluco Mas cuzão é você Seu babaca Seu trouxa Quem é você, cara? É o Eric Gabriel Obrigado Seu pau no cu do caralho Valeu, Eric Gabriel Muito obrigado 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 Obrigado